Este é o olhar, onde encontra-me? Fala-te umas coisas que não posso acreditar Vou sem sonhar, pensar que você Gosto de mim, eu sei Mas a ilusão, quando se desvaz Tô no coração, de quem sonhou, sonhou demais Ah, se pudesse entender O que dizem os seus olhos O que dizem os seus olhos O que dizem os seus olhos